Olá a todos, todas e todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da série Gestão Emocional e Autoconhecimento. Esse podcast faz parte da Programação da Ação em Rede Inspira 2022, desenvolvida pelo Sesc São Paulo e voltada ao tema da saúde e qualidade de vida. Eu sou Moacir, agente de Educação Ambiental do Sesc Guarulhos e vou apresentar os episódios desta série que conta um pouco sobre como lidar melhor com nossas emoções e sentimentos e sobre como desenvolver autoconhecimento. Será que nós controlamos nossas emoções ou são elas que nos controlam? O autoconhecimento pode nos ajudar a enfrentar os desafios e incoerências do dia a dia? Bem, para começarmos eu vou passar a palavra à nossa convidada, Márcia Rodrigues. Márcia, você poderia se apresentar e contar um pouquinho para a gente sobre as suas experiências e fazer uma breve introdução sobre emoções, sentimentos e gestão emocional? Olá Moacir, prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto tão relevante e tão importante. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com consultório, né? Em consultório, atendo desde a idade da adolescência até a idade adulta, né? Também trabalho com casais, terapia de casal. E é muito interessante, né? Porque essa questão das emoções, dos sentimentos, elas estão desde sempre com a gente, né? Eu não trabalho com crianças, mas a gente sabe, né? Que a criança também, ela já vem ali com as emoções, né? E depois despertando sentimentos. Então, como é importante a gente estar falando sobre esse assunto? Sim, Márcia. Inclusive tem até aquela expressão, né? Nervos, né? Nervos, emoções é a flor da pele, né? Exatamente. Enfim, são nessas horas que eu acho que a gente precisa de mais autocontrole e autoconhecimento para lidar, né? Exatamente. Para iniciar, Márcia, primeiramente o que são emoções e sentimentos? Como a gente consegue diferenciá-las, né? Qual a diferença? Sim, sim. É muito importante, sabe, Moacir, a gente entender a questão de emoções e sentimentos, porque a gente só consegue ter alguma ação, né? Em algo, se a gente, se faz sentido para a gente, se a gente entendeu, né? Como que seriam as emoções, como que seriam os sentimentos. E é muito interessante, porque a maioria das pessoas entendem que emoções e sentimentos é tudo a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. São sinônimos, né? São sinônimos. Às vezes você pode falar emoção e às vezes você pode falar sentimentos. Embora eles estejam muito próximos, realmente, e a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê, eles não são a mesma coisa. Na verdade, as emoções, elas dão origem aos sentimentos. Então, as emoções, elas geram sentimentos. Acho que até por isso existe, né? Essa questão de parecer que é tudo igual. Mas as emoções, sim, de um modo básico, as emoções, elas se referem a uma reação instintiva, né? De uma resposta do nosso cérebro. É algo mais pontual, algo mais reativo a um acontecimento, a alguma situação. Exatamente, né? E algo temporário também, né? Você sentiu ali e passou, você não desenvolveu, né? Para um sentimento, é isso? É, exatamente. Ela é uma resposta do nosso cérebro, né? Para estímulos externos, estímulos do ambiente mesmo, né? Claro que envolve algumas respostas motoras que vão aparecer no nosso corpo. Vou dar um exemplo que eu acho que dentro dos exemplos a gente entende melhor. Por exemplo, né? De repente eu tô fazendo um passeio, sei lá, numa trilha, em algum lugar assim, e eu olho e vejo, sei lá, um leão. A minha primeira reação vai ser uma reação de medo, que é uma emoção. Mas por quê? Porque isso é instintivo. Tô vendo um leão, o que eu tenho que fazer? Correr, enfrentar, enfim, né? Isso é o estímulo, né? Então, o nosso cérebro detecta a imagem do leão e já traz todas as informações. Bom, ele pode te atacar, ele pode te matar. Então, é instintivo e provavelmente, através do meu medo, eu também vou ter as questões corporais. Vai me dar sudorese, vai me dar tacardia, vai me dar uma série de questões. Isso é a emoção, é um estímulo externo. Muito bacana esse exemplo, Márcia. Ah, um estímulo externo. Ficou claro, pra mim. Espero que pro público também. Então, essas seriam as emoções, né? Então, é comum o coração acelerar, os músculos, às vezes, contrair, conforme a tensão que você tá passando dentro da emoção, ter sensação de falta de ar. Então, tudo isso acontece quando nós temos as emoções. As emoções, elas são perceptíveis. Por exemplo, se você tiver comigo, dentro desse exemplo, né? Eu vendo o leão, você vai perceber que eu estou com medo. Pelos meus gestos, pelas minhas atitudes, pelo meu semblante. Então, as emoções, na maioria das vezes, elas são perceptíveis. As emoções, às vezes, as pessoas perguntam, né? Mas as emoções, elas são negativas e positivas? Há pessoas, né? Que vão considerar algumas emoções como negativas. Tem pessoas que acham que o medo, a raiva, a tristeza, são emoções negativas. Mas, na verdade, a gente precisa entender, e é importante a gente pensar sobre isso, que as emoções, elas são naturais. Todo indivíduo vai sentir todas as emoções. E elas são necessárias pra nossa vida. Então, com os meus pacientes, eu costumo trabalhar que não pensem negativo e positivo. Mesmo porque a nossa cultura sempre ensina, a gente tem ensinamentos, muito assim, ou a coisa é certa ou errada, ou é sim ou é não. Nunca tem um meio termo. É difícil o meio termo. E nem tudo é sim ou não, e nem tudo é totalmente certo ou totalmente errado. Então, eu sempre falo pros meus pacientes, olha, não pense como negativa nem como positiva. Pense que todas elas são úteis, né? As emoções, elas são forças, forças motivadoras, na verdade, que nos preparam pra uma ação. Interessante. Muito interessante esse ponto de vista, porque depende muito do contexto, né? Se a gente estiver num contexto de segurança, talvez sentir medo, intrinsecamente a gente entende que é algo negativo. Mas se a gente trouxer essa mesma emoção de medo nessa situação do leão, nesse exemplo do leão, talvez seja isso que seja o pontapé inicial pra você tomar uma atitude ali, rápida, né? Como você falou, correr, enfrentar, não sei, escalar uma árvore, subir numa árvore. Então, eu tô entendendo que depende muito do contexto em que ela, a emoção se manifesta de forma positiva ou negativa. Na verdade, como a gente interpreta. É isso, Márcia? Sim, exatamente. As pessoas, e até por essa educação, por essa cultura que vem, você pode perceber. Primeiro que, não sei, né? Acho que você é mais novo que eu, né, Moacir? Mas eu que tenho 51 anos, por exemplo, em educação, muitas vezes as emoções não eram nem pra aparecer. Um exemplo. A criança tem raiva. Quando a gente tem raiva, não só a criança, né? Às vezes o adolescente. Várias vezes eu recebia instruções dos meus pais de que é feio ter raiva. Você não pode ter raiva. Não é uma coisa boa você ter raiva. Por isso que foi se criando também a questão do negativo e do positivo. Poxa, raiva eu não posso ter. Entendi. Eu não posso ter raiva. Isso não é legal. Eu não posso ter medo. E aí, ao invés de você sentir, deixar fluir, pra aprender a lidar com isso, a gente acaba limitando, enfim, determinadas situações onde essa emoção se manifesta, como você falou, né? É natural que se manifeste. Por conta dessa limitação, a gente não sabe como lidar. Exatamente. Por quê? Porque elas são forças motivadoras que vão sempre nos preparar pra uma ação. E elas acontecem de forma espontânea. E vão acontecer na nossa vida várias vezes, né? Por isso que não se tem o controle sobre as emoções. Porque elas são espontâneas e elas vão acontecer. Mas elas acontecem pra quê? Pra nos dar essa motivação de movimento. Pra que você movimente algumas situações. O medo, né? Como você trouxe. Pra muitas pessoas, o medo não é bom ter medo. Mas o medo, ele serve como proteção. Então, um exemplo, se você tiver que chegar na sua casa por algum motivo, né? Um horário que é muito tarde, sei lá, uma hora da manhã, o medo vai te fazer ter cuidado. Então, se você chegar de carro, você vai olhar antes de abrir o portão da sua garagem, você vai entrar rápido, você vai fechar esse portão rápido, não é assim? Exatamente. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo que alguém te assalte, que acontece alguma coisa. Se você chegar a pé, provavelmente você vai andar, não sei, de um ponto até a sua casa. Ah, você não vai mexer no celular, você vai deixar dentro da bolsa, você vai segurar a sua bolsa com mais cuidado, você vai andar rápido. Por quê? Porque o medo te faz ter essas ações de proteção. Então, nós não podemos falar que o medo é negativo, porque nesse momento ele está nos protegendo. Exatamente. É o oposto do que culturalmente é disseminado, como você comentou anteriormente, né, Márcia? Tem que ser corajoso, não pode sentir medo, medo é coisa de gente fraca, mas na verdade, através desses exemplos que você acabou de mencionar, a gente está se deparando com situações do dia a dia, né, do cotidiano, que são positivas, né, a partir desse sentimento que a gente... Sentimento não, perdão. Dessa emoção que a gente acha que é intrinsecamente negativa, né? Exatamente. E, assim, é muito importante a gente entender que as emoções, elas são necessárias para a nossa vida. Todas elas. A tristeza, por exemplo. Morre um ente querido, né? Quantas pessoas não passaram por isso na pandemia? Quantas e quantas pessoas? Ah, mas não deve ficar triste. Mas como não ficar triste dentro da perda de um ente querido? Você vai ficar triste. E faz parte ficar triste. Mesmo porque essa tristeza que você vai sentir é que vai te ajudar a formular, né, uma formulação de luto. Então, você vai chorar, né, a tristeza vai trazer isso. Você vai chorar, talvez você fique com um certo mal-estar alguns dias, né, com a perda daquele ente querido. Mas ela é necessária até para que realmente tenha o entendimento de que aquela pessoa partiu, de que ela não vai mais estar presente. É necessário a tristeza para que depois a gente, com o tempo, né, faça uma boa formulação de luto. Sim. Então, a tristeza, ela estabiliza, inclusive fisiologicamente, né, esse processo. E muitas vezes, quando a gente está triste, é comum a gente ouvir, né, de quem convive com a gente, até de amigos, que, claro, estão nas melhores das intenções. Mas é muito comum a gente ouvir, não, mas você não pode ficar triste. Vamos fazer coisa para você ficar alegre. Mas como eu não posso ficar triste? Não tem como não ficar triste. Não é naturalizado, né, e aí a gente fica preso nesse ciclo vicioso de busca por felicidade e alegria todo o tempo, sem entender que a tristeza faz parte do processo. Exatamente. E todas as emoções fazem parte do processo. Então, isso seria emoção. O sentimento, como ele é gerado pela emoção, o que acontece? Ele vai refletir como eu me sinto frente a essa emoção. E aí, o sentimento, sim, ele é duradouro. Entendi. Então, da emoção é gerado o sentimento. Vou dar um exemplo. Não sei se está bom tanto os exemplos, mas eu entendo que dentro dos exemplos fica mais fácil da gente entender. Sim, eu acho bem bacana, porque como é algo direcionado para o público geral, quanto mais, se a gente utilizar uma linguagem acessível, simples, você está explicando de forma bem didática, isso é ótimo. Então, pode seguir com os exemplos, porque está ajudando a clarear os conceitos que a gente tem conversado. Pode seguir, sim, Márcia. Então, legal. Então, os sentimentos, né, ele vai refletir como que eu me sinto frente a minha emoção. Então, suponhamos que eu estou, no momento, conversando até com um familiar, com um parceiro, uma parceira, um amigo, e, de repente, tem ali uma discussão, uma divergência de ideias que gera uma discussão, que a gente ali meio que tem uma rusga, digamos assim. E eu sinto raiva naquele momento. A raiva, ela é uma emoção. E ali, no momento de raiva, né, às vezes eu faço um gesto que é agressivo, eu até falo alguma coisa que ofenda aquele meu amigo. Passando cinco minutos de fúria, que é essa emoção que eu tive, né, que é a raiva, eu posso ter um sentimento de mal-estar, de culpa. Poxa, me alterei, falei o que eu não deveria. Então, a culpa, o mal-estar, ele é um sentimento. Por quê? A raiva que eu tive, a emoção que eu tive, gerou o sentimento de culpa. E, às vezes, a gente fica com esse sentimento por semanas, né? Exatamente, por quê? Porque a emoção raiva, ela passou. Ela passou. Foi cinco minutos que passou. Mas o sentimento que foi gerado, ele é duradouro. Você prolonga, né? Sim, você prolonga ele. Sem contar que o sentimento, né, que é gerado pelas nossas emoções, eles são também influenciados por as nossas experiências pessoais. Pelas nossas crenças, pelas nossas memórias, pelos nossos pensamentos. Muito interessante, Márcia. Olha que legal, né? A gente entender o que é a emoção e o que é o sentimento. Que, na verdade, embora eles caminhem juntos, porque é gerado um pelo outro, mas as finalidades deles são bem diferentes. Entendi. Para mim, está claro. Agora, né, que está claro, né, essa diferença entre emoção e sentimento, eu queria te perguntar, Márcia, se existe uma fórmula, uma receita. Agora, que está claro, né, a diferença entre emoção e sentimentos, como lidar com elas, Márcia? Existe uma estratégia, uma fórmula para que a gente consiga administrar, digamos assim, essas emoções e esses sentimentos? É melhor a gente identificar logo no começo que elas se expressam, já que são naturais, e tentar controlá-las, ou deixa fluir, porque é a partir disso que a gente vai aprender a lidar, né, sentindo que a gente vai aprender a lidar com elas. Você poderia contar um pouquinho melhor para a gente? Sim. Sobre isso, sobre como lidar com as emoções e com os sentimentos? Isto. Aí a gente entra, né, na questão da gestão emocional. Agora estamos nos aproximando do final deste podcast da série Gestão Emocional e Autoconhecimento. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Márcia aqui com a gente, e também agradeço ao Luciano, da Dois Pontos Digital, que está fazendo trabalho de captação e edição deste material. Márcia, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Sim, né? Psicólogo sempre gosta de fazer considerações finais, né? O fechamento da sessão, né? Digamos assim. É muito importante, né? Nós sabermos diferenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos, até para que a gente possa, né, direcioná-los de uma forma que a gente se sinta melhor. Quando a gente fala em saúde, a gente fala de bem-estar físico, emocional e social. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão permear tudo isso, né? E também, né, não só isso também, né? Não quer dizer que é só ausência de doença, né? E eu tenho saúde porque eu não tenho doença. Mas que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles também vão colaborar muito para a nossa saúde no todo. Então, espero ter ajudado aí, né, quando a gente distingue o que é emoção e sentimento, para que a gente possa ter, sim, mais qualidade de vida e melhor a cada dia, né? Ser a nossa melhor versão a cada dia. Maravilha, Marcia. Ajudou sim. Eu, pelo menos, vou ficar atento às minhas emoções e aos meus sentimentos, de uma forma, diriam, mais consciente, né, no dia a dia. A partir de agora. Então, obrigado mesmo, Marcia, pela sua participação nesse primeiro episódio. Você acabou de ouvir o podcast Gestão Emocional e Autoconhecimento, produzido pela Dois Pontos Digitais e Sesc Guarulhos, e apresentado pelo Sesc Guarulhos. Fiquem ligadas e ligados que, na semana que vem, vamos continuar nossa conversa falando sobre gestão emocional. Sigam o Sesc Guarulhos e o Sesc São Paulo nas redes sociais e não deixem de nos acompanhar. Obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.